Olha só, e hoje para descobrir o nosso artista da fé, a gente veio até o seminário Sagrado Coração de Jesus. É porque nos contaram que aqui tinha um rapaz de 22 anos que além de seminarista, é desenhista nas horas vagas e também desenhista aproveitando este dom para a sua formação sacerdotal. Nós descobrimos ele, o nome dele é Francisco Ramírez, este rapaz que está aqui ao meu lado com quem eu converso a partir de agora. Tudo bem Francisco, muito obrigado por receber o nosso programa e eu logo de cara vou te perguntando, como foi que você descobriu, começou a desenhar? O desenho na minha vida tem muito a ver com a convivência familiar. O meu avô desenhava, o meu tio também, um tio materno e eu sou a terceira geração de desenhista no caso. Não sou bem desenhista, porque nunca fiz nenhum curso e também não sigo nenhuma técnica. Apesar de fazer desenho a bique e a grafite, são esses dois tipos de desenhos que faço. O desenho tem muito a ver com o que eu estou vivendo, então de acordo com um sentimento ou uma circunstância, uma atividade do dia a dia, até mesmo a oração, eu vou fazendo desenhos e rezo também muito com desenho. Não tenho muitos exemplares de desenho aqui, porque eu sempre dou esses desenhos. Presenteio a alguém e geralmente quando está de aniversário, uma pessoa que gosta muito, então um presente que gosta de dar justamente um desenho. Está vendo aqui alguns temas, a grande maioria no caso são temas religiosos, é Nossa Senhora, Nossa Senhora com Cristo. De onde é que vem essa inspiração? Como é que você chega até o desenho final? Então, como eu falei, é sempre ligado a algum sentimento, e o sentimento religioso na minha vida como vocacionado é muito presente. Então, num retiro aqui no seminário, ou na pastoral, alguma situação, ou uma experiência de oração pessoal, e aí vai surgindo o desenho. Eu não costumo fazer fotografias, desenhar desenhos reais, realistas, mas são desenhos mais imaginativos, são mais imaginários. Então, eu vou desenhando, procurando traços mesmo do sentimento que me vem ao coração, e vou colocando, principalmente nas expressões sociais, nos olhos. Não tem muita técnica, mas eu procuro colocar o sentimento que tem também na face, no jeito que os personagens, geralmente bíblicos, religiosos, santos, e vou a partir da minha realidade pessoal mesmo. E nesse caso, como é que você usa, como é que você aplica essa tua arte na tua formação sacerdotal? Como é que a gente pode perceber um pouco das artes influenciando, auxiliando o teu trabalho de formação sacerdotal? Aqui é meio proibido desenhar em sala de aula, mas muitas vezes, durante a disciplina, um tema bíblico, ou mesmo cristológico, que me chama muita atenção, então, geralmente eu faço um desenho. E começo na sala de aula, termino ali pelo quarto, eu desenho muito rápido. Tem também essa qualidade, né? Desenho muito rápido. Então, geralmente eu consigo ir aproveitando os momentos. Formativamente, isso pode me dar mais concentração. O desenho, a técnica, precisa de atenção, precisa de cuidado nos traços, e isso também vai fazendo parte da minha formação. Tanto na pastoral, na delicadeza com as pessoas, em acolher bem as pessoas. O sentido missionário está muito presente na minha vocação, e o desenho revela muito disso. A dimensão intelectual, essa questão da concentração. Como falei, desenho para rezar, então a dimensão espiritual da formação está muito presente também nos meus desenhos. E a humana afetiva, como falei, gosto de presentear. Conta um pouquinho também, eu iniciei essa entrevista dizendo que o nosso artista da fé de hoje é lá da região, é seminarista, e é lá da região de Santa Cruz do Piauí, próximo da diocese de Picos. Como foi que surgiu essa tua vocação? Como foi que você percebeu que você queria mesmo era ser padre e servir na tua igreja? Então, eu fiz a primeira comunhão com nove anos de idade, e no período, uma coisa que foi muito forte para mim. Depois até se confirmou nada aí, que é uma terapia que nós seminaristas fazemos. E quando eu fiz a primeira comunhão, eu não entendia como pessoas conseguiam viver sem a Eucaristia. Por exemplo, os meus vizinhos, que não iam à igreja, não comungavam. Eu sentia vontade de que todo mundo pudesse receber Jesus também, porque era uma coisa muito importante para mim. E um padre idoso, que atendia lá a minha comunidade, eu perguntei para ele, padre, por que tantas pessoas ainda vivem sem Jesus? Ou não dão importância a Jesus na Eucaristia? Ele disse, um motivo só. Falta quem lhes fale de Jesus, para eles verem a importância de Jesus nas suas vidas, e quem possa celebrar a Eucaristia. São muitas as comunidades que não têm Eucaristia ainda. E aquilo me tocou bastante. Eu queria logo ser padre, o quanto antes, para levar a Eucaristia a quantas pessoas pudesse logo. Então, o desenho está muito ligado à minha vida vocacional, mas também missionária. Sentindo sempre bem fundo no coração esse desejo de falar de Jesus mesmo nas pessoas, porque foi decisivo para a minha vida. Para finalizar essa nossa entrevista, eu quero perguntar agora para você como é que você se sente evangelizando através desses desenhos. Então, eu me sinto privilegiado, porque é um dom, sem fazer nenhum curso, sem ter nenhuma técnica, mas ao mesmo tempo poder também comunicar a Jesus pelo desenho. Às vezes a gente não pode falar muito às pessoas, e às vezes o nosso discurso religioso pode até ofender. Mas um desenho não ofende ninguém, e pode trazer uma mensagem muito bonita. Talvez algumas pessoas não dê importância ao desenho, vejam e não cause nada. Mas, para quem desenha, coloca muito de si. É tanto que alguns artistas dizem que um desenho é sempre um autorretrato. Então, coloca muito de si, da sua experiência. E, ao mesmo tempo, as pessoas também que olham o desenho e sentem a presença de Deus, ou sentem que é importante para a sua vida mesmo, e pode, a partir daí, fazer uma experiência. E agora, só para encerrar nossa entrevista, eu queria dar para vocês, infelizmente, uma notícia bastante triste. Não adianta encomendar os desenhos com Francisco Ramírez. Ele realmente só entrega as artes dele para quem ele sente. É realmente algum chamado do coração, é isso? É verdade. Não consigo desenhar por preço ou por obrigação. É um dom que Deus me deu, e eu dou a pessoas que gostam, e livremente. Até pessoas que não conheço, mas que sinto que aquele desenho possa trazer uma mensagem boa, eu posso estar presenteando, mas por encomenda, infelizmente. E até quando querem pagar ou pedem um desenho, às vezes trava. Não consigo fazer o desenho. Então, só nos resta observar e admirar a arte dele. Francisco, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado participar do nosso programa. E é isso aí. Obrigado. Programa em tuas mãos, continua. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma